E aí, Clano Xerdão aqui. Hoje a gente está voltando com Lost Ruins, Metroidvania sensacional para PC. Hoje a gente vai fazer o último episódio da nossa série. No último episódio a gente foi traído pela Elfa, a Elfa que nos assistiu o jogo inteiro. Ela resolveu nos trair, então está aqui toda a área que a gente fez. Isso aconteceu aí depois que a gente concluiu o castelo e derrotou a menina que se chamava Kanna. Ela se revedou ser uma demônia. E aí a gente está aqui, temos que passar essa área. A gente vai fazer o final bom, o final ruim e o final excelente. Ao longo da nossa gameplay eu forneci todos os elementos para fazer estes finais. E vamos lá. Eu desacostumei os comandos para variar, fiquei um tempo sem jogar. Atrasamos um pouco a gameplay, mas a gente vai entregar a série. A gente só vai, vamos pegar tudo o que der. Vamos comer uns rabanetes. Vamos avançando aí com calma. A gente pretende concluir a gameplay utilizando apenas o escudo e o machadinho. Vamos ignorar esta menininha que ela é muito forte e sinestrona. Vamos coletando os itens. Feito, gente. A gente tem uma e é tudo o que a gente precisa. Vou passar por aqui o mais rápido possível. Vamos usar só a poção de visibilidade. Aparentemente elas não veem a gente quando a gente puxa. A gente tem que ir no amuleto. Os amuletos ali. Quando a gente está molhado, a gente ganha HP. Vamos usar aqui nesta área. Tem essa aguinha. Primeira vez que eu joguei eu achei que era, sei lá, veneno ou ácido. Mas não. Não é nada disso. Não é nada de mal. A gente já encontra o último save do jogo. Último computador para salvar. Salvar no oito. Aqui para cima encontramos o último teleporte. Tudo que é para fazer no jogo. Esse é o último momento para fazê-los. E aqui, se eu não me engano, também tem. Última oportunidade aí de compras. É só isso aí. Mais um rabanete. Os rabanetes são bons. Não parece, mas a gente fez 73% do jogo. Aqui. Ainda tem mais um save. Mais uma poção. A gente vai trocar as armas que a gente utiliza. Vamos manter o escudo. Não. Não precisa do escudo. A gente vai precisar do machado longo. Ou qualquer arma longa. Pode ser o Swirehander. Eu prefiro. O machado de nar marquês. E na outra mão a gente vai usar... A espada sagrada. Feito. A espada sagrada é necessária para concluir o jogo. Oh, você me seguiu até aqui. Achei que morreria lutando com as minhas criações fracassadas. Foram todas realmente criadas por você? Claro. Todas elas tinham um rosto igual ao seu. Você deveria estar orgulhosa. Apesar das minhas habilidades excelentes, todos eles acabaram com abenumenações. Abenumenações. Você é a única que acabou sendo a personificação perfeita da minha conjuração delegada. Como você pôde? Eu já não te disse. Eu criei você especificamente para cuidar dos convocados. As falhas também teriam serviço a esse propósito. Mas, bem, eu tentei. Se eu existo porque você me conjurou, o que devo fazer agora? Bem, isso é simples. Checos preparativos para invocar a Dama das Trevas estão prontos. Não tenho mais uso para você. É hora de você desaparecer. Legal, né? A nossa existência era só para invocar a Dama das Trevas. Um chefe bem legal. Tem muitas coisas acontecendo na tela ao mesmo tempo. A gente tem que ir comendo o HP dela. Aconteceu alguma coisa esquisita. Perder o dano na gente. Se a Perseida dá um tanto de dano. Ela invoca essas carinhas. E recupera a energia dela. E ela tem uma série de ataques aí. E aí enfrentando ela com calma. É calma. Por sorte, ela derrubou esses inimigos que recuperam o HP para ela. Derrubam esse negócio aqui. E a gente está tomando bastante dano. Não pode tomar tanto dano. Não é bom. Aqui derrubou um pouquinho de HP. Temos muita sorte. E vamos espalmar o dano. Talvez seja um bom momento aí de tomar um suco ou não. Derrotado o menino. Ele está com esses raios. Se pegar na gente é muito ruim. Derrubou o HP. Perfeito. Vai dar certo. Derrotada a menina. Não é muito complexo, certo? Acho que o ataque mais complicado é quando ele bota duas espadas que giram a tela inteira. Você tem que ficar em um cantinho ali mínimo agachadinho para não tomar dano. É meio que a... A bruxa, né? É tipo uma anja. Agora está aí a menininha. Incrível. Eu não sabia que você tinha tanto poder. Você me fez por capricho. Sim. Você é um pouco tola e não tão magnífica quanto eu pretendia no começo. Mas você ainda conseguiu absorver o necessário do poder da Dama das Trevas. Então foi bom o suficiente. Enganou, me usou e agora você disse que não precisa mais de mim. Você está tentando me matar? Eu não vou deixar você fazer isso. O que você vai fazer? Me matar? Sim. Como quiser, deu seu melhor. Vamos tomar uma poção. Vamos tomar uma poção. E também vamos fazer o seguinte. Cadê a poção? Cadê as nossas poções? Aqui, ó. Usou uma. A ótica. A gente também pode trocar a machadinha pelo escudo. Da vingança. Não pode chegar muito perto dela. E aí pronto. Como? Como alguém como você encontrou uma arma divina? Impossível. Não pode ser. Minhas criações, meus poderes, não. Tá aí. Essa é a grande chefe. Não é muito difícil. Mas a gente tem que tomar uma poçãozinha. Vejo que você subjugou a feiticeira das trevas. Sou eternamente grato a você. Ah, quem é você? Permita que me apresente mitimente. A sua deusa que a feiticeira selou neste castelo. Então não era a dama das trevas que estava presa aqui? Receio que não. Eu apenas parecia ser uma dama das trevas. Como você diz. Depois de me amarrar com seu poder arcano, a feiticeira distorceu minha aparência para assustar e enganar a todos. Devo a você meu retorno na forma verdadeira, jovem. Esse é um... Ah, sério? Sou eternamente grata. Gostaria de apresentar a você algo que mostra a profundidade do meu apreço. Eu não sei. Apesar de... Eu pensei que estava apenas tentando recuperar minha memória, mas eu nunca tinha perdido minha memória para começar. O que devo fazer daqui em diante? Aquela feiticeira me criou. Eu estou aqui. Mas o que devo fazer? A verdade é que você... A verdade é mais do que você imagina. Você não foi meramente criada pela feiticeira. Hã? Embora seja verdade sua forma física manifestada através da arte das trevas da feiticeira, sua alma, sua alma, foi invocada de outro mundo. Eu não me lembro de nada. Existe uma maneira de lembrar quem eu sou? Posso voltar para o mundo de onde venho? Sua alma sozinha pode retornar ao mundo de onde você veio. Posso fazer isso por você se quiser. Está dizendo que eu só posso para casa sem morrer? Se o seu verdadeiro corpo permanece nesse mundo, você pode se encontrar despertada como antes. Um corpo e uma alma, como um só. Então, por favor, envio minha alma para o meu mundo. No entanto, se o seu verdadeiro corpo já pereceu, tentarmos devolver sua alma ao mundo, nem eu mesma sei o que pode acontecer. Tudo bem, seja o que for, estou farta desse lugar. Entendo. Espero que seu recorto seja abençoado com a mais gentil sorte. Desejo, ele é tudo de bom, jovem. Está aí o final. Ela retorna ao mundo. Só que... Aí está a espada dela afincada, né? E as partículas. Indicando que ela deixe este mundo. Bem legal, né? Bem legal esse joguinho. Muito melhor do que a gente imaginou. Está aí. Lost Ruins. Agora a gente vai fazer o final ruim. Esse é o final bom. Tiramos a espada sagrada e ganhamos um de ouro. Tamanho e importância dessa espada. Está. E também trocar. Colocar aqui o machado maior, né? Será que um segundo enfrentamento vai ser mais fácil ou mais difícil? Machado de Manamarquês. A gente já conhece a história, né? A gente poderia pular toda a luta, né? Mas vamos lá, vamos fazer de novo, né? Reparei que ela tem um olho, né? Não foi bem agora, né? Mas vou comentar que ela tem um olho na testa. Essas asas dela lembram as inimigas da... Como é que chama? Luna Lai... Luna Nights. Luna Nights. Muito bem, neste final. Ela fala a mesma coisa, incrível. Sentiu os meus poderes, tal. Aí a gente tenta atacar ela com qualquer arma. Aí fala, você acha que eu sou tolo o suficiente para ter esquecido de me encantar pela minha própria proteção enquanto estava conjurando? É impossível você me machucar. Você não consegue dar dano nela com essa arma. É fútil, mesmo que você possua algum tipo de arma divina encantada, que é exatamente o que você precisa, você ainda não seria capaz de me aganhar. Eu poderia extinguir você com o movimento do meu pulso, se eu quisesse. Eu também poderia te recompensar por ser fiel ao meu plano, te concedendo permissão para viver. Bem, se fosse possível, você sai daqui viva, é claro. Infelizmente, é provável que você tenha uma morte dolorosa. Eu esperava, eu esperava que nesse momento ela fosse me atacar. Mas aí aparece o Boris. Ei, aqui mocinha. O Boris é o... é o Goblin que é morto centenas de vezes ao longo do jogo. Você ainda está vivo? Ah, sim, eu não posso morrer. Meu corpo nunca morre, então me matar bem é impossível. Mas como? A bruxa. Tenho sido assim desde que ela fez seu diabólico ox-pox em mim. Se é um ser encantado, assim como eu? Algo parecido. Podemos dizer, eu fui refeito. Já passei por tanta coisa, lutei pela minha vida contra tantos monstros, tudo para recuperar minha memória. Mas para começo de conversa, nunca nem perdi a memória. O que devo fazer agora? Qual o sentido de viver? E que tal sairmos daqui e comermos uma comida incrivelmente saborosa juntos? Eu realmente não sinto. vontade de fazer nada. Realmente eu não preciso de um motivo especial para aproveitar a vida. Comer coisas saborosas, se aconchegar e dormir já é muito divertido. Vamos lá, sim, me siga. E apesar de você não voltar para o mundo nesse final, não voltar para o mundo real, é legal porque ela sai pelo mundo afora com o Boris nela. Achei que eu só conheci o castelo, né? A área do castelo. Então ela não conhece bem o mundo, sabe? Porque é uma loucura, né? A carinha dela. Ela não está tão triste, né? Final ruim, só que um pouco melhor que o outro, né? Você só morre. E tem um terceiro final. A gente está super fortão. O que a gente fez de diferente nesse aqui que a gente não fez na nossa gameplay? Bom, a gente fez todas as quests. Você precisa fazer todas as quests. E a gente tem uma marrita elétrica. Vamos lá. Pro cara aqui é... Tá aqui. Vamos pular os diálogos. Vamos enfrentar a menina de novo. Agora a gente dá um dano muito imenso, muito maior. Que é a vantagem de explorar tudo, né? Fica tão forte que fica até absurdo. Olha só. Três pancadas você já acaba com tudo. Uma pancada apenas, ó. É, fi. Está acontecendo um fenômeno aí na vizinhança. Muito simples, né? Fica muito, muito fácil. Mais uma vez... A deusa se vai. A gente vai ter aquele diálogo que você não consegue destruir, coisa e tal. A história é só invencível. Caramba. A gente derrota ela novamente. Possível, tal. Mas elas... A gente tem esse tipo final. Novamente, onde a gente é mandado pro outro mundo, né? Morre desse mundo. Por aí pro outro. Qual que é a diferença? Como você fez só coisa boa, você consegue ver o que acontece depois. Se deu certo. Olha lá. Aí ela acordou no outro mundo. Legal, né? Mas tem que fazer tudo. Vocês viram que bonitinho? No diário dela tinha o Goblin. Está aí. Lost Ruins. Jogo bem legal. Depois... Depois de tudo feito. Depois de zerado o jogo. Você abre esse modo. Modo Chefs. Isso aqui é muito legal. Você consegue jogar com as chefes. Vamos pegar aqui. Modo Chefs. Você acaba jogando com a... Com a penúltima chefe. Você joga com aquela arqueira. Aracnídea. E também com a maga. Cada uma tem a sua característica. E você não tem a movimentação da heroína normal. É bem difícil. Bem desafiador. E tem um outro final quando concluir. Muito legal, né? Depois você pode zerar com... Só com magias. E só com... Com adaga. Eu fiz tudo, né? Fiz tudo. É um jogo muito caro. E dá aí umas... Umas oito a dez horas de gameplay. Vale muito a pena. É isso aí, pessoal. Tá aí Lost Reins? Gostaram da nossa gameplay? Deixa o like. Se inscreva no canal. Dá uma olhada nos nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. A gente tem jogado agora no... No Twitch também. Todas as quintas-feiras. Das nove até zerar. O que a gente tá jogando. Ou não. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. A gente também tem o nosso servidor Discord. Eu te deixo sempre na descrição. Fica assim, então. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!